O que é essa criança? Podes procurar e tentar encontrar Dentro do meu ser algo que queiras Mas eu quero pensar que vais querer-me Porque eu quero Sem saber de ti, sem uma ilusão Sem te ter aqui, peso e sonho Que vais querer em mim o que procuras Com um só beijo No olhar o mundo pode mudar Só precisas de me crer porque vou deixar Vou deixar-te ver do dentro do coração Só te sinto como a brisa de um amor O meu Sem saber de ti, sem uma ilusão Sem te ter aqui, peso e sonho Que vais querer em mim o que procuras Com um só beijo No olhar o mundo pode mudar Só precisas de me crer porque vou deixar Vou deixar de ver do dentro do coração Seduzir-te com a brisa de um amor Foi por que querer que eu deixei ver O que sentiste por uma vez Um toque de amor no teu coração E agora vais-me encontrar A encontrar A encontrar No olhar o mundo pode mudar Só precisas de me crer porque vou deixar No olhar o mundo pode mudar Só precisas de me crer porque vou deixar Só precisas de me crer porque vou deixar Vou deixar de ver do dentro do coração Vou deixar de ver do dentro do coração Seduzir-te com a brisa de um amor O meu O meu Santa Maria Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Nós já nos encontramos ali em cima, mas... Beijamo-nos na mesma Saudades dos tempos de crianças O que é que tu fazias quando eras mais jovem E que agora já não tens oportunidade, Filipe? Eu agora já não tenho oportunidade e a maioria das crianças também não, não é? Com os tempos que correm Brincava muitas vezes na rua com os meus amigos Na altura brincava também muito na terra Afim de dizer que estava a fazer as minhas comidas com os amigos Se bem que também não tive uma grande grande oportunidade Para poder viver a minha infância como deve ser Porque entretanto na altura tinha outro projeto musical E fui enverdando nisso como hobby, digamos assim Mas isso também faz com que nós olhemos para as atividades artísticas Como uma das possibilidades para as crianças, não é? Sim, eu acho isso muito importante e hoje em dia Por exemplo, a minha filha e os teus filhos provavelmente Têm outras oportunidades e outros hobbies que têm Paralelo com a escola Coisa que nós na altura não tínhamos de facto Essas possibilidades que fazem com que eles tenham Outros tipos de interatividade com o comuno exterior Tínhamos a formação de rua Sem dúvida nenhuma Que era muito saudável, eu acho que sim Hoje em dia nós já não podemos deixar os nossos filhos Tão à vontade para que possam fazer isso Mas existem outras coisas para os complementarem Claro que sim Pergunto, Filipe, já conhecês este parque? Já, por acaso, vêm cá muitas vezes com a minha filha Os meus sobrinhos também vêm cá Está relativamente próximo de casa E vimos cá com alguma ansiedade para os meninos passearem Para poderem aproveitar o espaço verde Para verem os animais Que acho que é sempre importante para que eles possam perceber E terem oportunidades no fundo Para se divertirem com coisas diferentes Que não só as Nintendos e os computadores Convém, não é? Convém sair de casa Principais virtudes deste parque que tu constatas? Eu acho que sobretudo organização Acho que as coisas aqui estão de facto muito bem organizadas Existem espaços verdes onde as pessoas podem brincar Podem estar a verem os seus filhos A fazerem aquilo que bem entenderem E têm oportunidade de privarem com os animais Que cá são extremamente muito bem cuidados Sim senhor Até já A Teresa Guedes está a ouvir estes elogios E está com certeza bastante agradada Teresa Bom dia Obrigado Olá Música 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 Imaginem Música Música Quero poder te beijar Só do respeito de mim Sou um pedaço de ti E juntos tem bem Que vamos além O tempo que passa Eu quero uma coisa que nunca mais Tu me vas a dar, tu me vas a dar Tu amor, não sinto inocência Com um pouquinho de tus besos Que me põe louco, louco, louco Aqui para as mãos de mate palmar Com esse amor que é proibido É proibido Quero bailar comigo, minha amor Com um pouco de ritmo Que eu vou gostar Eu vou gostar, não é? Ninguém nos pode parar Um gesto de amor De caridade Quero poder te beijar Só do respeito de mim Eu quero um pedaço de ti E juntos tem bem Que vamos além O tempo que passa Eu quero uma coisa que nunca mais Tu me vas a dar, tu me vas a dar Tu amor, não sinto inocência Com um pouquinho de tus besos Que me põe louco, louco, louco Arriba nas mãos, delante palmar Com esse amor que é proibido É proibido Quero bailar contigo, minha amor Com um pouco de ritmo Sei que o amor está no ar Ninguém nos pode parar Com um gesto de amor A caricia Quero poder te beijar Quero ver-te Só tu és feito de mim Quero mais Sou um pedaço de ti Quero mais E juntos tem bem Que vamos além O tempo que passa Quero mais 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 Magro, mais gordo Um com cor, um branco E notamos que havia realmente Os meninos fugiam mais Para o peixe branco Mas a cor do salmão Também ajudou Também ajudou A que os meninos Fossem para o salmão Acabam de nos roubar A nossa flor Uma tosta Onde é que há, malandro? Traz-me a minha tosta Faz favor Mas estás a ver, Jorge É uma boa forma Ele vai comer legumes Está a comer legumes Está a comer legumes Deixa-o comer Olha, agora nem uma coisa nem outra É para as formigas Sim, filho Haverá de ser para alguém Ok, chefe Podes continuar A tentar criar aqui Alguma ordem Não, tem que ser Nesta destabilização Generalizada Meninos Vamos dançar Com os de Santa Maria Não se importam Vá, Santa Maria Aproveitem Ok, filho Bora para a casa Já sei que entraste No meu coração E para mim Já só existes Mesmo tu Mesmo só tu Fiquei presa por alguém E eras tu Já só te quero Agora vou poder viver Nesse momento de calor de verão Eu descobri que eras uma ilusão Uma paixão Já sei que entraste no meu coração Já sei que entraste no meu coração Já sei que entraste no meu coração E para mim já só existes Mesmo tu Mesmo só tu Fiquei presa por alguém E eras tu Fiquei presa por alguém E eras tu Já sei que entraste no meu coração 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 E para mim já só existes Mesmo tu Mesmo só tu Fiquei presa por alguém Agora vou poder viver Agora vou poder viver Agora vou poder viver Ou até mim já sei que entraste no meu coração Já sei que entraste no meu coração E eras tu Agora vou poder viver A CIDADE NO BRASIL Vamos, bom dia! 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 Ele é o mais paradinho de todos! Vamos, bom dia! 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos, bom dia! Bom dia! Vamos, 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 bom dia! Santa Maria, prosseguem aqui connosco no Verão Total. E nós vamos ver o que sucedeu ontem, se vocês não se importarem, com certeza que não. Vamos ver o que é que sucedeu ontem na feira semanal de Caminha com Ana Viriato. Ah, só nem, Jorge. Vou escrever o que pedi, vou recordar o que acabou, vou contar o nosso amor, numa esfolhas lisas de papel. Será que ao lembrar, eu vou chorar? Será que está a gravar em mim o teu olhar? Muitas palavras vão fugir, pintar a folha com paixão, um sentimento vai surgir, um sufocar no coração. Eu quero ser e escrever o que senti por ti. Eu sempre quis ter-te aqui, em mim. Quando acordar no tempo vou chorar, sentir que eu te deixei passar, sem nada dizer. Essa saudade que ficou e vai rasgar, que foi onde eu escrevi que te quero aqui. É a falta que tenho de ti. Sem os teus lábios para beijar, e sem o som da tua voz aqui. Eu quero o brilho do teu olhar. É só o vazio que ficou em mim. Será que ao lembrar, eu vou chorar? Será que está a gravar em mim o teu olhar? Onde a gravar, o pessoal é o meu olhar? Eu quero ser e pesquisito. O que eu senti, por ti Sempre quis ter-te aqui, em mim Quando for nada o tempo vou chorar O seu dia que tu deixai passar Sem nada dizer Essa saudade que ficou e vai deixar Olha o que eu escrevi, que te quero aqui É a falta que tenho de ti Quando for nada o tempo vou chorar Sentir que te deixai passar Sem nada dizer Essa saudade que ficou e vai rascar Olha onde eu escrevi Que te quero aqui É a falta que tenho de ti Hoje Santa Maria, nestes instantes finais da terceira parte do Verão Total Nós daqui a pouco regressamos E para falar do Carrocho Sabes o que é? Muito bem, não, mas vou saber É um barco típico Até já Até já Até já Até já Até já E para falar do Carrocho Nesse teu profundo olhar Nesse seu profundo olhar Nesse seu profundo olhar No meu personal Irradia em ti És o medo das palavras Tua vida, tuas mágoas O espelho de luz que há em ti A suporto a tua audície Faz-me mal a tua audície Já não consigo viver Sem ti Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor No teu doce meio olhar No teu sol, no teu luar Nessa luz Irradia em ti O segredo das palavras Tua vida, tuas mágoas O espelho de luz que há em ti Não fofo em ti Não fofo a tua audície Já não consigo viver Sem ti Se eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor O Santa Maria Vamos lá abrir agora o apetite para o almoço A sugestão está a cargo Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Sem os teus lábios para beijar E sem o som da tua voz aqui Eu quero o brilho do teu olhar És um vazio que ficou em mim Será que ao lembrar eu vou chorar? Será que está gravado em mim o teu olhar? Meras palavras vão fugir Pintar a folha com caixão Um sentimento vai surgir Um sufocado coração Eu quero ser e escrever O que senti por ti Sempre quis ter-te aqui em mim Quando cuidar do tempo vou chorar Sentir que tu deixei passar Sem nada a dizer Essa saudade que ficou e vai rasgar Olha onde eu escrevi Que te quero aqui É a falta que tenho de ti Quando cuidar do tempo vou chorar Sentir que tu deixei passar Sem nada a dizer Essa saudade que ficou e vai rasgar Põe-me onde eu escrevi Que te quero aqui É a falta que tenho de ti Muito obrigada Obrigada mais uma vez Braga está em festa Vocês ainda voltam Eu não me despeço já Muito obrigada por mais este momento E até já Até já Até já Até já, obrigado Ó João João, tu viste ali as pessoas a molharem-se Na fonte Ah pois vi, ah pois vi Muita gente ali na fonte Eu prometo Aliás eu posso deixar aqui esta promessa Não sei se me vão deixar ou não Mas eu gostava muito também No fim do programa Melhar o pé na fonte Ora bem Venham para aqui para esta zona Ora muito bem O que se passa é o seguinte Como os nossos telespectadores já sabem E o público aqui presente Que nos tem acompanhado Ao longo destas semanas Aqui o nosso Nuno Figueiredo Assistente de realização Fez uma pequena promessa Ou seja Há uns tempos atrás Estávamos nós em Torres Vedras Dizia o Nuno Se esta praça hoje encherá à tarde Eu a tiro-me aqui para este fabuloso lago E de facto encheu É ela Bom, isto começou a pegar A moda foi pegando, pegando, pegando No dia a seguir estávamos nós Mas nesse dia não foi só ele Foste tu Isso é um pequeno promenor E eu fui pego, Júnior Isso é um pequeno promenor Pequeno grande promenor No dia a seguir Estávamos nós em Peniche Ali na Bela Marina Com o peixinho a saltitar Quando o Nuno diz Epá, eu adorava imenso Se o mesmo, enfim Se repetisse aqui em Peniche Eu atirava-me ao lago E assim foi surgindo esta ideia Que ganhou calo e raízes E hoje na cidade de Braga Já está aqui uma valente parra De vinho verde Exatamente a prometer a mesma coisa Não é, Nuno? É verdade, é verdade E... Vou ter que cumprir? Já te reconhecem na rua Olha o rapazinho que tem, enfim Aquele traumazito Lançar aos lagos cada vez que eu Já te reconhecem Já, já, já O que é uma satisfação É, é uma satisfação ver Esta praça assim E se assim continuar Assim vou continuar a fazer Portanto a promessa está feita hoje Aí desse lado está feita Mas quando o Nuno falava Falava Vai com o meu Joãozinho Manzarra diz assim E eu também Será brincar Será brincar Era brincar Mas nós aqui não brincamos Não há nada Será brincar Aquilo que prometemos Aquilo que prometemos Temos que cumprir Portanto passa para cá Era uma graça Era uma andota do público Microfone Não era não Era era Eu tenho que desmentar Microfone Auricular Eu tenho que desmentar O João Manzarra está aflito Porque ele há pouco dizia Mãozé Eu até não me importava nada De ir à água Ou a qualquer lago Ou a qualquer piscina Mas o meu problema Que podes confessar É que não trouxe roupa interior E depois as miudezas Andam ali assim De um lado para o outro Mas isso arranjamos Não faz mal Isto aqui tem muitas lojas Arranjamos Dá cá os cartões Queres tirar o relógio Telemóvel Tudo Telemóvel não deve ter Não se esqueçam Não se esqueçam Porque ainda temos música Portanto Promessa Feita promessa Que tem que ser cumprida Sim Agora quero ver Olha até parou a fonte Só para o momento Então vá Nós enfim Com este desafio Vamos obviamente Ouvir ainda Mais um tema Mais um tema Dos Santa Maria Que estão preparadíssimos Para tocar E agora É o momento De tirar o banho Vai lá Olha a maninha dele Maninha branca Maninha branca Vem a sentir O teu corpo a crescer Eu queria te ouvir Ao vivo, ao vivo Siga, siga ao vivo Vem a magia Glória e alegria Música fantasia Siga, siga ao vivo Ao vivo, ao vivo Siga, siga ao vivo Vem a magia Glória e alegria Música fantasia Siga, siga ao vivo Boa Boa, boa, boa Ele sabe nadar Sabe nadar Do norte do sul É sempre final Uma festa que está Com verdade Que cada canção Que cada canção Que cada canção Ai os homens foram à água Estão caros Satisfeitos 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 A água está pesquinha Está ótima Convidava a vir O Zé e a Liliana No final Olha, como é ir ao banho Como é ir ao banho Em direto Para o país E para o mundo inteiro Nesta bela cidade de Braga É como em casa É com muita alegria Gosto muito de higiene Exatamente Portanto, não vieram ondas Aquelas ondas que Enfim Vão balançando Aqui nos lagos Vieram algumas Mas eu não me preocupo Porque eu sou um pouco de surfer Também Pratico o meu surf Daí não ter receio nenhum de ondas E gostei muito Está muito agradável Recomendo a toda a gente No fim do programa Vire dar um mergulho Aqui à fonte Diz-lhe ali Olha, anda cá Conta-me lá Tu que és um homem Que ultimamente Tens tido experiências Fantásticas Já alguma vez Tinhas tomado Bem assim Numa fonte No meio de uma cidade Por acaso Confesso que já Em 2001 Quando o Sporting Foi campeão Foi no Rocio Já lá vai muito tempo Já lá vai muito tempo Desculpem lá Desculpem lá isto Sou do Sporting Desculpem lá Acontece-se Ora bem Voltem para o banhinho Então Vamos a isto E quem quiser Quem quiser Acompanhe Amanhã Estaremos em Barcelos Podem arranjar uma piscina Podem arranjar uma piscina Um lagozinho Porque provavelmente A proeza Irá repetir-se Ora Para terminar Em grande Aqui nesta cidade de Braga Cidade lindíssima Repito Estamos esta semana Toda aqui no Minho Obrigada Bracarense E para terminar Sou mesmo em grande Liliana É verdade Não podia ser De outra maneira Vamos terminar Com Santa Maria Um grande beijinho Braga Obrigada por tudo E amanhã em Barcelos Nos teus olhos Cor de mar Nosso teu profundo olhar Os teus olhos cor de mar Nesse teu profundo olhar Nessa luz que te irradia em ti E sobrebo das palavras Tua vida, tuas mágoas Estou espanho de luz que há em ti Não suporto a tua ausência Faz-me mal a tua ausência Já não consigo viver sem ti Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Muito doce e meio do olhar Muito sol, o teu luar Nessa luz que irradia em ti O segredo das palavras Tua vida, tuas mágoas O espanho de luz que há em ti O ponto a tua ausência Faz-me mal a tua ausência Já não consigo viver sem ti Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor 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 Eu sou em ti, não suporto esta dor Pois em ti, minha alma descobriu o amor Eu sou em ti, não suporto esta dor Pois em ti, minha alma descobriu o amor Alegria, música, fantasia Sique, sique, ao vivo Ao vivo, ao vivo, sique, sique, ao vivo Verão, magia, glória e alegria Música, fantasia Sique, sique, ao vivo A Braga, grande cidade, ainda há três semanas de velar Barcelona, São João, um abraço para Braga Sique ao vivo, de norte a sul, amanhã em Barcelos A festa é total, pura magia, cor e alegria O Mazara, como vimos, já foi ao banho E agora vamos nós, nas praias da Austrália Na série de verão, Mar Azul, com muito surf Boa onda e gente gira, já já seguires E depois, às seis e meia, temos futebol Em direto, o Benfica, Shakhtar Só na Sique, até já Sique, sique, ao vivo Verão, magia, glória e alegria Música, fantasia Sique, sique, ao vivo Música, fantasia